Vamos lá, tudo pronto? Atenção! Largada para o terceiro páreo do programa. Juntinho a cerca interna, Chevrotin vai tomando a ponta, vai livrando um corpo, um de luz. Lampard lá por fora tomou a segunda colocação, Costa Quente em terceiro. O Chevrotin saiu com pressão, livrou um e dois. Lampard na sua captura lá por fora em segundo. Avança, tenta primeiro, um corpo é a vantagem do primeiro para o segundo. Em terceiro vai o número dois, Costa Quente. Eles vão entrando pela variante, o ponteiro é o Tordilho, Chevrotin, Lampard em segundo, em terceiro. Vai se chegando, Costa Quente passaram a correr na segunda parte da variante. Chevrotin tem meio corpo, Lampard em segundo. O número dois, Costa Quente em terceiro. Os demais competidores vão lutando pelas posições subsequentes. Final da variante, aproximam-se da reta, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final lá por dentro. O Chevrotin tem cabeça e pescoço com Costa Quente em galões vistosos. Começa excelente atropelada. Lá vem o Costa Quente para brigar pela primeira. Em Sousa passou o chicote para a canhota e o Costa Quente dominou. Sacou cabeça, pescoço, meio corpo. Um corpo comprometido. Avança por fora, vem tentar a segunda colocação. Totalizador. O Costa Quente tem um corpo comprometido. Avança por fora, cruzam a faixa final. Costa Quente em primeiro, comprometido em segundo. Até os demais. Vamos aguardar o placar.